Olá, fuxica que eu conto com mais uma história pra você. Eu sou Karine Raziel e hoje a dica será essa daqui, olha. Bichos da África, lendas e fábulas. Essa dica veio diretamente do escritor, viu? Grande Rogério Andrade Barbosa, o escritor que escreveu já publicou mais de 100 livros e indicou este daqui pra contar no canal fuxica que eu conto. E eu vou contar pra você. Vamos lá? E a fábula de hoje é a tartaruga e o leopardo. Enquanto o vovô Ussumane dava uma tragada no cachimbo, a garotada conversava sobre o caçador que passara pela aldeia naquela manhã a caminho de outro povoado, onde o leão estava causando grandes, grandes estragos. O que mais impressionava os meninos foram os inúmeros amuletos mágicos que o caçador trazia em volta do corpo. E olha só, trazia também uma espingarda pra proteger das garras e dos dentes das esferas. Quero crescer. Quero ser um caçador profissional também, disse o menino aos seus colegas. Ah, mas pra isso, interrompeu o vovô. São necessários inúmeros anos de aprendizagem. Ah, o caçador profissional, homem de grande prestígio, viu? É, tem que conhecer os hábitos de todos os animais da floresta, as horas que os bichos saem pra comer, pra beber e seguir as pegadas dia e noite também, saber da arte de fazer armadilhas. Ah, foi quando os meninos começaram. Conte uma história, conte uma história. Ah, vai lá, conta, conta, conta. E então, todos eles pedindo em couro, foi quando o vovô começou a contar uma história. Então, escute a história da tartaruga. A tartaruga, distraída como sempre, estava lá voltando pra sua casa um pouco tarde, sabe? Ela tinha que apressar os passos porque a noite começava a cobrir a floresta com o seu manto escuro. De repente, adivinha o que aconteceu. Ela caiu numa armadilha. Um buraco profundo, comberto com folhas de palmeiras, cavada no meio da trilha pelos caçadores da aldeia, para impressionar os animais. A tartaruga, graças ao seu grosso casco, não se machucou. Mas, como o escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer. Senão, ia virar sopa no caldeirão dos aldeões. Ela ainda estava perdida em pensamento quando o leopardo... O leopardo também caiu. A tartaruga deu um pulo e, fingindo ter sido incomodada em seu refúgio, berrou para o leopardo. Você não sabe pedir licença? O que é isso? Ai! O que está fazendo aqui? Isso são maneiras de entrar em minha casa? Hã? Hã? Você não sabe pedir licença? Gritava ela para o leopardo, que estava já espantado. Ora, você não vê por onde anda, não? Será que você não sabe que eu não gosto de receber visita a esta hora da noite? Hã? Saia já daqui! Seu pintado, pintado mal educado! Ai! O leopardo, bufando de raiva com o atrevimento daquela tartaruga, agarrou-a e, com toda a força, jogou-a para fora do buraco. A tartaruga? Feliz da vida ficou! Foi embora para casa tranquilamente. Viu só? Essa é a fábula por Rogério Andrade Barbosa. Uma fábula africana. Essa coleção aqui, ó, são quatro livros, viu? Eu, na verdade, só tenho dois aqui para indicar a vocês que já era fazer parte aqui dos meus livros de histórias, que eu tenho para ler, para pesquisar. Eu, inclusive, trabalho muito, sempre trabalhei durante 22 anos aí, contando histórias, fazendo teatro com fábulas. Eu comecei com fábulas de esopo e depois fui estendendo a pesquisa. E não é que também temos aqui, ó, fábulas da África para a gente poder apreciar. Se gostaram, eu recomendo para que vocês leiam muito mais fábulas ainda, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima história. Tchau, tchau!